O que é o Jardim? Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Oi se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Oi se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga que ficou no chão Oi se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga que ficou no chão Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Vem do morrão com meiota na bandoleira Pra enguiçar os alemão que achou que eu tava de bobeira Puxa a tropa KN Vem pra cá trocar que hoje eu tô disposto Tô doidinho pra testar o meu meiota novo Vem pra cá trocar que hoje eu tô disposto Tô doido pra enguiçar uma matilha dele de novo KN vai enguiçar uma matilha dele de novo JV vai enguiçar uma matilha dele de novo Eu vou enguiçar uma matilha dele de novo O KN tá forte, cheio de malote K-Clock camuflada com o petão de Robocop Com o petão de Robocop Com o petão de Robocop Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meiota Eu tô boladão, cheio de ódio na piroca Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão